Bom dia, bom dia! Fala bom dia, filho! Fala bom dia pro povo! Bom dia, gente! Sextou. Vou ver se eu consigo gravar meu final de semana, mas eu vou tentar. Gente, eu acordei agora 8 horas, porque eu tenho cliente daqui a pouco 9 horas. Eu vou... Eu acho que tem banana ainda, né? Deixa eu ver se não molhou. Tem. Eu vou fazer uma banana quente, gente, pra mim comer agora, com canela. Delícia! E esse vai ser meu café da manhã, tá? Gente, ainda tem bastante bolo, mas como eu já comi dois pedaços ontem, né? Eu vou comer minha bananinha. E de tarde, talvez, eu coma um pedacinho, mas não sei. Agora eu vou comer, gente. Daqui a pouco eu vou me arrumar pra ir trabalhar e eu vou dar uma sumidinha. Oi, amor! E sumi ontem, né, gente? Eu saí do salão, olha, umas quase 6 horas. Aí eu vim pra casa, aí eu comi... O que eu vou comer lá? Lá eu comi um pedaço de bolo de laranja, uma fatia fininha. Aí quando eu cheguei em casa, eu comi biscoito de polvilho, já tem aqui, ó. E um pouquinho de vitamina de abacate. Eu não mostrei, gente, porque eu tava assistindo no celular. Mas, enfim, é isso. Hoje cedo também eu acordei e comi um pouquinho de biscoito de polvilho. Eu não filmei porque o celular tava carregando. E agora eu fiz um almocinho rápido que eu tenho que trabalhar. E vou mostrar pra vocês. Olha, gente, fiz um macarrão com calabresa, brócolis e molho de tomate. Eu sei que não é nosso mais saudável, né? Mas eu fiquei com vontade, então é isso que eu vou almoçar hoje. Oi, amores! Apareceu a margarida. Gente, eu sei que eu sumi no final de semana, mas é porque foi corrido lá no salão pra mim. E eu também não tava muito bem pra aparecer, tá? Não comi tão errado, gente. O que eu comi? Sexta-feira eu acho que eu filmei pra vocês, né? Não lembro. No sábado eu comi mini salgadinho frito, que vende aqui. Tem uma loja que só vende salgadinho, mini salgadinho. A gente comeu isso e eu comi uma colher daquele doce que eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu mostrei. Ui! No domingo... O que eu comi no domingo? Ah, eu comprei o pão de leite. Aqueles que é bem pequenininho, eu comi dois pãozinhos daquele de leite com mortandela. E tomei café com leite de manhã. Ah, e como a gente acordou quase 10 horas da manhã, e isso foi o nosso café da manhã, a gente não almoçou. A gente foi na minha mãe, ela fez pão caseiro, então a gente comeu o pão caseiro. Eu comi duas satias de pão caseiro, com margarina mesmo, e também chá. Aí depois na janta foi arroz e estrogonofe, e bastante palha, tá? Apareci num ambiente totalmente diferente, gente. Eu odeio essa cozinha. Mas enfim, gente, apareci. Tinha que finalizar o vídeo pra vocês. Eu não tinha finalizado, né? Eu só tinha falado pra vocês... Gente, me olhando. Eu só tinha falado pra vocês o que eu comi no final de semana, né? Eu acho que eu não extrapolei tanto, gente. Foi uma reeducação alimentar normal, tá? Essa semana a gente ia voltar pra academia, só que a Amanda ficou gripada. Então não vai dar pra gente voltar pra academia essa semana, né? Creio que semana que vem a gente volte, tá? Mas até lá a gente vai manter a alimentação saudável. E... Vim finalizar, gente, pra vocês. Já tô gravando o vídeo de segunda-feira, né? De hoje, segunda-feira. Mas é isso. Eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Se eu sumir um pouquinho, ou se os vídeos futuros forem mais curtinhos, me perdoem, gente, porque eu comecei a fazer as aulas de moto, tal, de escola. Então vai ocupar um pouquinho mais do meu tempo, tá? Mas é isso, amores. Eu vou tentar aparecer o máximo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!